Música Você vê de que vergonha. Mas vamos ali, ó, com ele. Ó, ó, ela quer tocar a cerveja. Ela quer também, ó. Não te trocaria com nada nessa vida. Eu não vou cair, eu não vou cair. Eu não vou cair, eu não vou cair. Eu não vou cair, eu não vou cair. Se você tiver todos os motivos lá no chão. Bora? Ela já tá agrando aí, tá pra... Mulher assim. Se quer procurar, procurar. Se quer mais pra lá, se for. Se tiver que ter outra, Se você tiver que ter outra, Se tiver que ter outra, Não me esqueça. Se você tiver que ter uma... Onde com o que? Aquele, ó. Fala com ele, hein? Ela quer uma cerveja. Falou a Deus e a boca sem ter uma... Tudo vai ser a minha... Vou cair, eu não vou cair. Eu não vou cair, eu não vou cair. Eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou cair. Eu não vou cair. Nunca...